Música 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 Talvez a morte seja a saída da vida que leva sem sorte Talvez o choque seja tão forte Que eu não consigo nem mais erguer o pirote Talvez o trauma afeta o meu corpo e na alma Vivo no stress mas tenho que ter calma Talvez apenas garantir o hipótesse A palma da mão não sei Talvez alguém venha e diga que estou errado Talvez o meu espírito competitivo Tenha sido despertado Talvez agora não seja a hora de dizer que estou...